O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida, que poderá ganhar? Poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um, de acordo com a sua conduta. Em verdade, vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da Salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Então, continuamos aí com Jesus. Agora, estamos no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, e Jesus continua orientando. Algumas vezes ele orienta as multidões, outra hora ele orienta os discípulos. Vocês veem que aqui está dizendo, Jesus disse aos discípulos. Então, ele está instruindo agora os discípulos com essa passagem. Eu acredito muito que se eu estivesse nesse tempo e ouvindo Jesus falar essas coisas, que são palavras duras, muito duras. Imagine que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Os anjos, vai chegar um dia que o Pai vai enviar os anjos e vai retribuir a cada um conforme a sua conduta. Bem, se eu fosse uma pessoa que não quisesse mudar de vida, eu ia dizer para Jesus, diante do que ele está falando, eu ia dizer assim, não, ele não pode ser Deus. porque Deus é muito bom e ele está falando que vai chegar um dia que os anjos virão e vai retribuir a cada um de acordo com a sua conduta. Ah, eu não acredito num Deus desse, não. E sabe o que é que eu faria? Eu ia embora. Porque eu não ia acreditar que Deus é sumamente misericórdia. Esse cardeal Sara, recentemente, ele falou bem assim, a misericórdia de Deus é só para aqueles que querem mudar de vida. Aqueles que querem se converter, aí a misericórdia de Deus, ela age. Quando as pessoas não querem mudar de vida, não tem misericórdia de Deus. Aí, como eu poderia ser daquele tipo, que estaria ali, e ouvindo Jesus dizer essas palavras, eu iria dizer assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso mudar. Porque realmente eu tenho brincado com a minha vida. Aqui são as duas atitudes de pessoas quando elas ouvem uma pregação ou quando elas ouvem Deus falar. Elas vão ter sempre essas duas atitudes de reações. Ou a pessoa vai abrir o coração e dizer, eu preciso mudar de vida, porque já pensou se o Senhor vier na sua glória, e Ele vai retribuir a minha pessoa de acordo com a minha conduta. E a minha conduta não é boa. Eu sou um adúltero. Eu faço mal para as pessoas. Eu não estou levando em conta os mandamentos de Deus, os sacramentos também, eu não quero saber do sacramento. Estou levando a minha vida de qualquer jeito. Meu Deus do céu, vem e me socorra. Porque na hora que o Senhor vier com os Seus anjos, eu não quero retribuir com essa conduta má. E eu sei, como o Senhor já disse, que ali será lançado no fogo eterno, e ali haverá fogo, haverá choro e ranger de dente, não, eu não quero isso, o Senhor tem a misericórdia de mim. Ou a outra atitude. Ah, não, Deus quer minha felicidade. Você já viu as pessoas que dizem assim? Eu acho muito interessante. Aquelas pessoas que não querem mudar de vida, querem continuar no erro, elas dizem isso. Deus é misericordioso, Deus é amor, e Deus quer a minha felicidade. Só que a felicidade dele é de adúltero. A felicidade dele é de continuar fazendo as coisas erradas. Porque Deus quer a minha felicidade. É. Só que Deus quer a minha e a sua felicidade no céu, já começando aqui, e Ele quer lá no céu. Recentemente, uma religiosa falou bem assim para mim. Olha como a pessoa, ela é tocada pela graça de Deus, e ela se abre. Ela dizia assim, Padre, eu peço que o senhor reze pelo meu pai. Porque o meu pai vive numa vida errada. Eu já rezei muito por ele, e eu tenho medo, ela tem medo do meu pai morrer e não se salvar. Ela disse, só padre, que aconteceu uma coisa. Meu pai chegou em casa, e estava assistindo televisão ali com a minha mãe, ela estava assistindo uma missa, e o sacerdote estava fazendo a homilia. Não era eu não, viu? Fiquem pensando que sou eu não. Foi um outro padre. Aí, padre, ele foi tocado. Aí ele disse que ele teve uma visão. E nessa visão, parece que tinha uma porta aqui, ele queria entrar, e a porta estava fechada. ele queria passar por aquela porta, ele não conseguia passar por aquela porta. E ele foi deduzindo que a vida dele está impedindo dele passar por aquela porta. Agora, né? Tempo de pandemia, atrás de padre para confessar e não encontra. Está vendo que coisa difícil? Não tem? Não encontra padre. Ele disse, olha, vamos rezar, vamos pedir à Santíssima Virgem, que isso aconteça, que Deus dê a graça de aparecer um padre, mas está ali, está querendo, e agora não tem. mas só o fato de querer já é meio caminho, mais do que meio caminho andado. Está querendo. Se não encontrar e vier a morrer, vai se salvar, porque está arrependido. Ele só não conseguiu encontrar o sacerdote, mas está tentando. Mas vocês estão vendo como é? Que situação difícil. E as pessoas ficam retardando a sua conversão, cada vez mais retardando. E Jesus está dizendo, em verdade eu vos digo, alguns daqueles que estão aqui, dos que estão aqui, não morrerão. Ou seja, quando Jesus vier na sua glória, uma multidão já foi, e já foi, e lá já respondeu de acordo com a sua conduta. já foi, já passou pelo julgamento, ou estarão no purgatório. E aí, quando Jesus vier na sua glória, o purgatório não existirá mais. Não sei se vocês já pensaram nisso. Quando ele vier na sua glória, para o juízo universal, o purgatório termina. Então, os que estão no purgatório, que estarão no purgatório nesse tempo, irão para o céu. Só vai permanecer o céu e o inferno. Só esses dois vão permanecer. Então, quando ele vier na sua glória, os que estiverem aqui, porque lá vão estar os que já foram julgados. E do lado de cá, vão estar aqueles que não morreram. morreram. E aí, esses que não morreram, vão passar pelo julgamento. Porque ele está dizendo, alguns daqueles que estão aqui, não morrerão, antes de verem o filho do homem vindo com o seu reino, para transportar, para levar todo mundo para a vida eterna. e ali vai acontecer o julgamento. Quem ficou retardando a sua conversão e dizendo que Deus não vai levar em conta as minhas faltas, porque Deus quer a minha felicidade, porque Deus é misericordioso, e não mudou de vida, já vai direto para o inferno, não tem mais purgatório. E claro, quem vive em pecado mortal, não vai para o inferno e se morre. Já vai para a condenação eterna. E aqueles que estiveram levando uma vida santa, uma vida séria, reconhecendo como é, e pedindo misericórdia a Deus, e dizendo, Senhor, estou até tentando, mas eu não consegui ainda, mas me ajudem, e tal, tal. Esses irão para a eternidade, com Deus, para a salvação. Mas só que hoje, pelo fato de não existir, não, não existir não, as pessoas não quererem mais a verdade, então quando eles se deparam com a verdade, eles ficam assim, parece que a verdade dói, ela machuca, machuca e dói mesmo, mas é para mudar de vida. Então as pessoas ficam se iludindo, acreditando na vozinha, aquela voz de Satanás, que não é vozinha, é vozeirão. E dizendo assim, não, pode continuar, Deus é misericordioso, continue nessa vida. Olha, se, depois que o pecado mortal, depois que nós herdamos o pecado original, lá dos nossos pais, Adão e Eva, a nossa inclinação para o erro, ela ficou muito forte. é por isso que essa tendência nossa de querer lutar contra o pecado, ela é essa luta diária, porque nós melhoramos, e de repente, se nós não vigiarmos, nós já vamos estar piorando de novo, porque há uma inclinação, é aquele imã, você coloca um imã com outro imã, do lado que atrai, ele puxa, ele puxa o ferro. Então, nós estamos assim, nós temos que estar lutando o tempo todo. Mas essa inclinação, ela está aqui. É óbvio que se essa inclinação está aqui dentro, e eu não me esforço, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer assim, não, Deus é misericórdia, Deus não vai levar em conta isso aqui, porque ele já morreu na cruz, ele morreu na cruz, para nós pararmos, meus irmãos. não é para nós continuarmos. Só que as pessoas não querem entender isso, elas querem continuar na vida errada, e dizendo, aqueles que dizem que acreditam em Deus, porque tem aqueles que não acreditam mesmo. Olha, aqui eu estou falando para aqueles que acreditam em Deus, aqui ainda tem outra coisa, tem aqueles que estão levando uma vida errada, e eles não acreditam em Deus. e tem aqueles que acreditam em Deus, e estão levando uma vida errada, dizendo, que não, que Deus é misericórdia, que Deus não vai levar em conta essa minha vida, e tal, tal, e vai entrando, e vai, e vai, e vai, aí Jesus vem na sua glória, vai ser condenado. E aí, como eu tenho aquela, aquele versículo que está lá, na segunda carta aos coríntios, capítulo 5, versículo 10, aí lá diz bem assim, todos terão que prestar contas diante de Deus. Todos irão diante de Deus, e lá irão prestar conta de todos os seus atos cometidos aqui, nesse corpo, aqui na terra. E aqui Jesus está dizendo que todos irão retribuir de acordo com a sua conduta, é a mesma passagem. Aí tem o eclesiástico, que eu já tinha esquecido, mas eu tenho que trazer de volta de novo, 7, 40. Aí lá diz assim, tudo o que for desfazer, pense no seu fim e não pecarás. Tudo o que você for fazer, o que eu for fazer, faz de conta que aquilo ali está em desacordo às leis de Deus, e eu estou inclinado a querer fazer. Olha, pense no seu fim, qual é o fim, condenação eterna, se você fizer isso, mas pode ser que você escape dessa vez, mas da outra, você poderá não escapar por não ter tempo. Não tem aquela imagem que o pessoal hoje está colocando no YouTube da vida, naquele momento que a bomba caiu lá no Líbano, que eu falei que era no Irã, aí a Renata depois veio dizer para mim, não, padre, não foi lá no Irã, não foi no Líbano, eu pensava que era no Irã. Aí está o sacerdote lá celebrando, era o rito ortodoxo, estava lá celebrando, de repente, explodiu. Quando ele explode, porque ele está ali bem em frente ao altar, incensando, quando dá a explosão, ele sai correndo, na hora que ele corre, o teto cai na cabeça dele, assim, aí a imagem acaba. Era um sacerdote, estava na celebração do culto, o teto caiu. Mas aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, não é o fato de estar celebrando o culto que significa que está santo. não estou julgando o sacerdote lá, estou falando para vocês entenderem porque as pessoas podem dizer assim, não, ele estava celebrando a missa e agora ele foi para o céu. Eu posso estar celebrando a missa aqui, graças a Deus, não estou, mas é um exemplo que eu estou dando, e posso estar em pecado mortal celebrando essa missa. Aí explode, porque ela era num raio de mais de 15 quilômetros, a bomba cai em Lorena e eu estou aqui celebrando. Só não cai em vocês, não, só em mim. Aí eu estou aqui, aí buh, aí esse teto cai em cima de mim, pá, e vocês tudo, vocês não, não vai cair em vocês, só em mim. Pá, aí eu caio aqui. Nossa, o Paz Augusto está no céu agora. Será? O que foi que eu fiz durante a noite? Vocês sabem o que foi que eu fiz nessa noite? Só eu e Deus é que sabem, porque eu estava lá no quarto sozinho. Eu poderia sair de noite, aproveitar que os seminários estariam todos dormindo, e eu saía quietinho. Aí fui lá, fiz o que eu tinha que fazer, e agora voltei. Amanhã eu vou celebrar a missa, venho aqui e celebro a missa. Aí o teto, tu, na minha cabeça, pronto. Aí todo mundo, está no céu. Vocês estão vendo que a vigilância, ela é constante. Todo dia, todo momento, nós temos que estar vigiando, porque a nossa inclinação é para lá. Aí o pessoal fica dizendo que eu só falo do inferno. Não, eu estou falando do inferno para você entender que tem o céu, eu estou falando do inferno para você não ir para lá. Porque se eu não falo isso, e tem uma coisa, é Jesus quem está dizendo. Lembram lá da parábola do joio e do trigo? Ele não falou dos anjos que viriam e haveria também choro e ranger de dente? Lembram depois da parábola seguinte, quando ele falou da rede que no final dos tempos vai separar os maus e os bons e ali haverá fogo e choro e ranger de dente. Quem falou isso não fui eu, foi Jesus Cristo. Mas como o pessoal quer continuar numa vida errada, é mais fácil elas dizerem assim, não, isso não foi Jesus que falou, Jesus não é assim, ele é misericórdia, ele é misericordioso e ele é bom e eu quero ser feliz. Então seja feliz no céu. Mas para você ser feliz no céu você tem que mudar de vida, tem que renunciar a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Tem uma pessoa aqui da comunidade, é Catarine, todo ano Catarine ela manda, ela vai mandar para mim hoje de novo. Padre, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Todo ano Catarine manda isso aqui. Porque um dia quando ela viu essa palavra, ela foi tocada, aí ela fica sempre pensando que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, perder a minha vida. A vida que ele está falando aqui não é essa vida, é a vida eterna com Deus, perder a vida eterna, perder a minha vida, levar uma vida de pecado aqui e depois perder a vida eterna. Daqui a pouco ela vai mandar para mim. Todo ano ela manda. E quando eu leio eu me lembro dela. Já associo a Catarine. E vocês sabem como é a Catarine, não é? É uma santinha. porque meus irmãos, para levar uma vida de santo tem que ter medo de ir para o inferno, viu? Eu vou repetir. Para se ter uma vida de santo é preciso ter medo do inferno. Porque se eu não tiver medo do inferno eu não vou levar uma vida santa. não vou. Mas eu sei que tem aquelas pessoas que estão em um estágio maior de santidade que eles estão assim, que eles dizem que Deus é amor e misericórdia. Ai, como Deus é amor. É por amor. Ai, fica ali no amor e querendo o carinho de Deus porque Deus é amor e não muda de vida. Não muda continua nessa vidinha. Olha, eu prefiro levar uma vida santa com temor de ir para o inferno do que achar que o inferno existe e levar uma vida de qualquer jeito. Ai, tem uns outros que vão dizer assim, não, mas Santa Catarina de Sena ela falou lá dos estágios e ela disse que Deus não quer que realmente nós levemos uma vida santa não é por medo do inferno mas é por amor a Ele que nós não devemos ter. Realmente é isso mesmo. Mas nesse mundo sem vergonha que está não dá para ser do outro jeito tem que ser por esse. Quem está no estágio maior aí vai entender não, eu não tenho medo de ir para o inferno porque eu estou com Deus. Claro, por que você não tem medo de ir para o inferno? Porque você leva uma vida santa. quando perguntaram lá não sei se foi para Santa Teresinha não sei quem foi se Deus chegasse aqui agora se Jesus viesse agora para ceifar como Ele está falando no Evangelho como é o que é que você faria? Ela diria eu continuaria fazendo o que eu estou. Olha que consciência limpa por levar uma vida santa. Só quem leva uma vida santa é que vai fazer isso. agora aqueles que estão numa vida errada vão atrás de padres aí correndo porque Jesus está chegando, não é? E pior que não vai encontrar não. a gente está extinto. No meio da pandemia o diabo ele tirou da face da terra os padres porque você não encontra. Você encontra dono de padaria você encontra dono de shopping você encontra dono de não sei o que você encontra mas os padres foram extintos no meio da pandemia não tem padre eu não sei porque eu estou aqui ainda já era para ter sumido aonde estão os padres? Sumiram eu repito dono de padaria você encontra você vai lá comprar alguma coisa para o seu celular está lá aberto o cara está lá está lá escrito assim é só gritar ou falar que eu venho o cara está lá dentro fazendo está todo mundo só não se encontra padre no tempo da pandemia e era justamente quem deveria se encontrar mais porque agora tem muita gente fazendo revisão de vida e está dizendo assim olha minha vida eu tenho que mudar eu tenho que encontrar um padre não encontra está extinto o diabo encontrou um meio de destruir a igreja ele mandou o o covid esse vírus aí esse vírus ele só pega padre vocês não precisam ficar com máscara não ele só pega padre somos nós que temos que usar máscara porque senão se ele vem aí está aí olha pegou cadê os padres sumiram tudo está extinto agora agora como é que a igreja vai se perpetuar como é que vai ter celebração de missa como é que vai ter eucaristia e como é que vocês vão se confessar se o vírus matou os padres estudo então olha podem ficar tranquilos pode ir no açougue que o açougueiro está lá pode ir no vocês estão querendo comprar uma roupa pode ir lá que a moça está lá na porta esperando você vai te receber ali com muito você pode escolher a roupa que você está querendo você pode comprar também por internet também mas é bom quando a gente pega a gente vê porque às vezes pode ser que compre e vem errado mas vão na igreja sumiu mataram todos os padres morreram tudo vocês estão fritos porque os padres morreram quem vai se salvar agora sem padre mas está bom não está ruim porque o filho do homem virá na sua glória do seu pai com os seus anjos e então retribuirá cada um de acordo com a sua conduta qual é a sua conduta é boa ou ruim louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa mãe Maria Santíssima e aí a vossa tchau 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 Tchau.